Repórter Wellington Bueno. A vítima ainda assustada conta que saía de um bar quando foi surpreendida pelos bandidos. Eu estava com o vidro meio aberto, ele chegou de moto, saiu, pôs a moto do lado, falou, perdeu, 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 desce do carro. O homem diz que não viu arma, mas um dos criminosos era bastante agressivo. Chegou já empurrando eu, com a mão de baixo da camisa, falou, você leva um tiro na cara aqui agora. Eu falei assim, não, moço, você é doido, não dá um tiro de mim não. A polícia militar foi chamada, depois de 15 minutos o carro foi localizado. A primeira vez quando eles avistaram a viatura, eles evadiram, a gente continuou o patrulhamento e já aqui na Avenida da Paz, no setor Garavelo, a gente teve o êxito de abordar eles. A dupla até tentou se explicar, contou uma história que precisava prestar socorro a um amigo. Uma gasolina que, segundo a versão deles, ia dar apoio para um amigo deles ali que tinha acabado o combustível. Só que aí a gente confirmou a placa e a característica deles com a outra viatura, que já estava junto com a vítima. Guilherme Monte da Silva e Leandro da Silva Pinto foram presos em flagrante. Além do carro roubado, os policiais recuperaram dois celulares e R$ 95,00 em dinheiro. Esta moto também foi apreendida. Gente, mais uma vez você vê jovens, né? A gente fica falando, falando aqui no Balanço Geral e eu fico me perguntando o seguinte, até que ponto o pai e a mãe não têm responsabilidade sobre casos assim? Até que ponto o pai e a mãe não poderiam ter evitado que os filhos virassem bandidos? Que os filhos virassem marginais, criminosos, aterrorizando as pessoas? Porque, infelizmente, a gente tem muitas parideiras no mundo. E o pior de tudo, o índice, o índice de doenças venéreas aqui em Goiás, isso mostra que as pessoas não estão nem aí para a prevenção. Nem o homem, nem a mulher, só transando sem camisinha, gornorréia. Você falar em gornorréia em 2012, parece uma coisa tão ultrapassada, mas o índice de gornorréia, sífilis, cranco, AIDS em Goiás é assustador, porque as pessoas aqui estão transando, as mulheres estão engravidando, a torta direito. Tem mulher aqui, e a crítica que eu faço é para todo mundo, porque a mulher não faz filho sozinha. Tem mulher que tem cinco filhos, cada um de um pai. Ah, eu não sei, eu transei, esqueci da camisinha, aquela história toda. Gente, pelo amor de Deus, uma camisinha custa 10, 15 centavos, e você pode até pegar de graça no posto de saúde. Mas tem mulher que insiste em transar, tem homem também, temendo aí. Não sabe, gente, é um absurdo. É um absurdo o negócio desse aí. É burrice, para não dizer outra coisa. A Aparecida reclama...